atualização na verdade a versão light daquela do incrível de power range que eu trouxe já faz um que um ou dois dias não sei dizer o certo pra vocês a versão light está muito mais leve do que a versão anterior adicionando a mesma quantidade de power range tal eu vou mostrar a comparação dela para a versão normal para ver a diferença e tal pra vocês peço apoio de vocês para deixar aquele likezão fera para ajudar o canal se inscrever no canal se não for inscrito compartilhar o vídeo com todos os amigos para dar aquela força e se puder ajudar o canal se tornando mesmo vai ajudar demais galera muito mesmo é isso não tem animação das costas muito mesmo então galera agora vou mostrar tudo dado pra vocês galera primeira coisa vamos ver as armas as horas parece idêntica e tal na hora de tirar então pôr uma leve diferença de um dos trajes aqui então não continua igual teve muita mudança não porque é só mais modelagem textura é uma textura muito pesada então eu acho que continua igual aqui e esse daqui não esse daqui estão invisíveis não tão pegando mais sério antes pegava na normal então tá né tem estragem aqui eu acho que daqui é mais tempestade de ninja eu acho mas parece também tá idêntico e tal não tem muito que falar dos trajes vamos ver as espadas aqui vou dar uma olhadinha rápido nas espadas continua praticamente idênticas galera não mudou muito da espada e tal diferença da espada agora pra normal eu vou fazer o seguinte galera que o vídeo não ficar muito longo eu vou pegar um Power Ranger de cata de cada geração aqui e aqui e aqui aqui beleza aqui ó tem esse daqui vamos ver a teve uma mudança assim dá para ver diferença e tal muita aí tem esse daqui esse aqui também não teve muita mudança mudança porque também não tava em HD ele não tava em HD aí temos o azul azul não o azul ainda continua em HD se não estiver se for tirado eu não tenho isso daqui também não teve muita mudança eu acho que mais tá verdadeira o problema de um dinotrovão dinotrovão tá vendo ali a teve sim uma leve mudança aqui no dinotrovão galera não percebeu muito mas teve uma leve mudança deixa eu ver aqui um dinotrovão gosto bastante força animal força animal acho que não tava em HD nossa força animal também teve pouca mudança aqui galera realmente ele modificou a adon sem deixar muito claro assim tipo assim na questão da na visão ó as texturas foram poucamente modificada tipo assim como que eu posso dizer poucamente que continua em HD mas não tá em HD é meio estranho dizer isso mas realmente ele fez um trabalho muito bem feito deve ter dado muito trabalho mesmo galera e tal mas vou mostrar aqui um por onde de cada geração comprometido aqui ó vamos aqui por força mística fúria da selva esse daqui que eu nem sei que para onde é esse esse aqui também fora de clássico ó aí tem que o ranger ranger místico do forçamento realmente mudou isso daqui fúria da selva ranger verde aqui do é life speed eu acho que é o power ranger mega força que amarelo o power ranger é é preto aqui do power ranger mike mike moffer eu acho que é mike moffer que pronuncia é o power ranger sem mais que Naruto galera eu vou dizer a verdade para vocês power ranger esse aqui tá em HD esse aqui eu lembro que tá em HD vamos ver como é que ele ficou ah ele teve uma modificada teve uma modificada tem tempestade ninja aqui que também teve uma modificada legal e tal temos aqui ó só o só o aqui ó o power ranger ouve driver é acelerar como é que é não sei como que eles pronunciavam em português isso daqui mas realmente bem legal mesmo deixa eu ver aí vai ter cada um das gerações que eu tô mostrando aqui é vai ter todos os power ranger tipo a geração do força animal vai ter o o amarelo o azul o vermelho o branco e tal todos os power ranger apareceu que nem força mística que tem um dourado tem um branco tem um vermelho místico tem um roxo que é o e tal e o fúria da selva que tem um leão e o e o camaleão e tal mas tá bom aqui ó temos também acho que eu vou mostrar tudo que eu gosto muito desse aqui merece que tal e o vilão não tem até o vilão esse aqui tem até o vilão que é o vilão que é o vilão da temporada muito legal e tem aqui ó o prata tem o preto que eu gosto bastante do preto tem um verde que é um dos meus favoritos e tal tem vermelho líder muito top e daqui eu acho que o que o menos gosto do vermelho que eu gosto mais dos outros amarelo o azul temos aqui também o dourado também muito legal mesmo realmente muito incrível deixa eu ver que aí tem os olhos para você tá utilizando também só que isso daqui a maioria dos olhos são do samurai por favor e o samurai é que isso daqui que não super fora essa mãe também muito bonito design aqui ó super grande amarela e tem um super azul o super vermelho o super dourado né que que lá super rosa super vermelho aqui o super verde e tal aí tem também as versões deles normais aqui que são os dois por favor de samurais normal aqui ó deixa eu ver aqui ó que os moradores deles normais aqui para você tá utilizando e tem dois vermelho um vermelho é uma mulher e o outro vermelho normal tem um verde aqui não tem muita mudança desse daqui não dá nem para ver a mudança realmente alguns dá para ver outros não eu que nem o dourado dá para ver que foi modificado o azul não o amarelo também não mas muito legal mesmo galera aí além desse para onde temos aqui o para de força do tempo é se perdeu esse nosso espelho que é muito mas é muito bonito aqui ó o palmo de espacial aí tem que o power ranger spd tem um espelho amarela e vai ter também o espelho branco que é um novo aqui muito legal pegar os outros espelho que é o nosso é muito legal espelho também espelho eu acho que o mais tempo a grande o diferente ou é o diner chat tem dúvida galera tem dúvida qual que tem mais mas o palmo de espelho tem bastante cores diferentes aqui e tal aí tem que ó o amarelo já mostrei tem um azul tem também que o laranja o laranja ou sei lá um laranja normal tem o ômega que é o branco tem esse daqui que é um meio que o azul nesse quando ele aparece daqui eu não lembro tem o lobo que é o preto que eu sem o rosa tem o verde vermelho tá muito muito para onde mesmo aí tem um fogo de turbo tempo ao dia zero tem isso aqui que eu não sei que o power ranger é não sei como que é o nome do espelho morro morro linda morro fadores lendário e tem o nome é do mega force eu acho que a melhor força lendário algum desse tipo aqui e tal que eles também se transformam em vários tubos aqui tem um pouco de zero também tem essa versão de fora e eu daqui basicamente quase gosta modificar a cor e tem isso para mim também são muito legais é vários para onde diferente para você está encontrando e se transformando são super sério com essa a não galera é uma e se quiserem uma série de forma de comentei que eu trago para você será eu trago para vocês aqui ó aqui o mofador deles aqui ó aqui ó aí você vai ganhar isso daqui vai se ativa ganha isso daqui e se transforma então galera agora vem na pasta a pasta de como baixar está lá então segue o vídeo então bora galera primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo vão clicar no link tá automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui eles vão clicar nesse primeiro aqui quadradinho azul vocês vão dar alguns cliques aqui até tá carregando a página ao carregou aí vocês vão opa não deu certo vamos clicar de novo tá meio bugando assim aqui essa página é super normal fazer isso calma aí e agora deu certo agora vocês vão esperar 9 segundos e depois de 9 segundos vai estar gerando o link caso apareça qualquer coisa vocês coloquem cancelar tá galera vamos esperar esses 9 segundos que já tá terminando galera ok dá dois cliques agora voltem qualquer coisa voltem opa agora deu certo galera entramos aqui ó fez automaticamente só vão clicar nesse nesse verdinho aqui e fazer o download do addon sim fácil e rápido após isso vocês vão lá na sua pasta de download e vou entrar na sua pasta de downloads só um minutinho que eu tô entrando galera então vamos aqui download e vão clicar em cima do addon que vocês querem tá instalando galera então galera vai me ensinar passo a passo a passo de como você tá instalando seu lado basicamente vai criar um mundo novo ou usar algum mundo que você já tenha vocês vão aqui embaixo vão selecionar o addon ativar tá caso adonjo só tenha textura ok já ativou esses fazem um reto mas caso adonjo tenha textura e pack que a maioria dos addon tem mas você confere vem aqui ó tá tem que ser a imagem igual dos dois confere o nome para garantir ó hero hero isso vale para qualquer adonjo tá galera basicamente coloque no modo sobrevivência criativa e escolha sua e ativem aqui a jogabilidade experimental pronto galera instalado fácil e rápido a instalação do addon tá galera se gostaram do vídeo deixe aí o like não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito compartilha o vídeo aí com todo mundo aí pra tá baixando esse addon muito fera mesmo falou e até o próximo vídeo